WhatsApp e OMS lançam figurinhas de apoio à vacinação contra a Covid. OMS diz que vacina é divisor de água, mas que pessoas devem continuar a usar máscaras, seguir o distanciamento social, evitar aglomerações, além de outras medidas para evitar o contágio. O WhatsApp e a Organização Mundial da Saúde, OMS, lançaram nesta terça-feira, um novo pacote de figurinhas chamado Vacinas para Todos, Vacines for All, em inglês. Esperamos que estas figurinhas ofereçam um modo divertido e criativo de expressar não só a alegria, o alívio e a esperança com as possibilidades trazidas pelas vacinas contra a Covid-19, disse o aplicativo, em comunicado. O WhatsApp também conta com um chatbot em português, em parceria com a OMS, para informações sobre o coronavírus. Este o alerta de saúde da OMS pode ser contactado pelo número mais 4179-893-1892, no link https2.barra.va.me barra 41798931892.de interrogação text igual a oi. Enquanto as vacinas para a Covid-19 são distribuídas em todo o mundo, este novo pacote de figurinhas visa incentivar sua aceitação e representar nossa esperança, disse Andy Patterson, líder da equipe de canais digitais da OMS. As vacinas são um divisor de águas, mas, por enquanto, devemos continuar a usar máscaras, seguir o distanciamento social, evitar aglomerações, ventilar espaços internos e manter as mãos bem limpas.